Olá! Nessa nossa primeira aula eu vou trazer uma informação bem importante para você, tá ok? Essa é a primeira forma de falhar no tratamento da dor lombar. Nós entendemos que as dores lombares são multifatoriais e isso não é nenhuma novidade para ninguém. Agora a grande questão é, como nós realmente estamos lidando com essa dor do nosso paciente? Uma coisa bem interessante que acontece, e essa é a nossa primeira forma de falhar, e eu vou trazer essa pergunta para uma reflexão para você. Você se preocupa com a postura do seu paciente no dia a dia? Você acha que a postura é algo determinante para o surgimento e piora dos sintomas de dor? Você crê realmente que tendo uma boa postura no dia a dia, uma pessoa pode ficar totalmente livre da dor? E eu quero trazer para você justamente isso, falar, se você é uma pessoa que está preocupada com a postura do seu paciente, esta é a primeira forma de falhar no tratamento da dor lombar. Você deve estar se questionando, gente o Alessio deve estar doido. A grande questão é, vamos pensar dentro de alguns conceitos que são trabalhados há muito tempo. Muita gente fala, e algumas questões mais teóricas, falando sobre a postura, de que nós devemos adotar determinadas posturas de acordo com a atividade que a gente tem. Então, por exemplo, se eu permaneço muito tempo sentado, eu devo fazer com que minhas articulações estejam totalmente livres, e que gere máxima potência para executar essa tarefa. Algumas pessoas, quando vão fazer uma avaliação postural, por exemplo, elas tentam identificar e relacionar essas estruturas de acordo com outras estruturas, seja na posição estática, seja no movimento dinâmico. Agora, isso tudo é influenciado por diversos motivos, por questões biopsicos sociais, o próprio emocional do paciente, vamos pensar, se uma pessoa está totalmente deprimida, ela vai adotar uma postura diferente. Se uma pessoa, por exemplo, é obesa, ela vai adotar uma postura diferente. Se uma pessoa tem algumas deformidades, algumas alterações anatômicas, ela vai adotar uma postura diferente. Então, tudo isso a gente começa a compreender que isso é totalmente o quê? Variado. O que muitas pessoas acabam não abrindo justamente a mente é como realmente nós estamos executando as nossas tarefas no dia a dia. Se eu passo oito horas sentado durante o meu trabalho, sem pausa, sem se levantar para ir ao banheiro, sem se levantar muitas vezes para fazer um alongamento, sem para fazer absolutamente nada, será que o meu corpo, por melhor postura que eu adote, ele vai responder da forma adequada? Será que se eu permanecer durante horas em pé, será que eu vou realmente, o meu corpo, ele vai se adaptar a essa postura durante tanto tempo? Será que para poder varrer uma casa, eu devo simplesmente dobrar o joelho ou fazer uma alteração ergonômica do tamanho do carro, para essa pessoa poder executar a tarefa? Será que apenas isso é suficiente, eu alterando essa postura, então ela vai conseguir fazer suas atividades e vai ficar sem dor? Se uma pessoa tem uma dor lombar, será que eu mandar ela ficar com a coluna totalmente reta, isso vai evitar o estresse na coluna dessa pessoa? E a resposta é não. Então, o grande dilema hoje que nós vivemos é justamente a pouca variedade de posturas que nós executamos no nosso dia a dia. Muitas pessoas passam 12, 14, 16 horas dirigindo, muitas pessoas passam 8, 10, 12 horas sentado e outras durante muito tempo em pé e de diversas formas. A grande questão é que nós podemos adotar posturas que façam com que a gente execute as tarefas com uma máxima potência, porém, ela não vai conseguir se sustentar nem em repouso. Nós podemos ter a certeza que nós teremos uma boa postura para dormir. Certamente você já ficou, por exemplo, um dia inteiro na cama, totalmente em repouso, descansado, num belo colchão. E como seu corpo estava? Dolorido. Então, a gente começa a compreender que a variedade de posturas é que é a chave para que a gente possa executar as nossas tarefas e possa minimizar a possibilidade do surgimento e pior dos sintomas de dor. Então, quando a gente traz uma grande importância para a postura e se essa pessoa já tem dor, o que vai acontecer? Quando eu trago informações, olha, olha como está o seu ombro, está muito para frente, você está muito curvado, estufa o peito, encaixa a coluna. Eu estou trazendo para essa pessoa uma hipervigilância para a postura. Eu estou fazendo com que essa pessoa comece a executar as tarefas no dia a dia, gerando grande preocupação e atenção para algo que é o quê? Totalmente automático. Durante o nosso dia, nós vamos adotar posturas que vão ser variadas. E isso não importa. É o nosso corpo que foi feito justamente para isso. Mas a partir do momento que eu oriento o meu cliente a fazer o meu paciente, fazer com que ele se preocupe com a postura o tempo inteiro, isso vai gerar uma grande atenção e tensão muscular. Se eu gero uma maior tensão muscular, o meu cérebro vai gerar uma total tensão para aquele local e eu vou ficar totalmente focado aonde? Na dor. Nós precisamos trazer algo para o nosso cérebro na qual ele não tem uma percepção que ali existe um problema. Tentem fazer, por exemplo, um teste. Muitas pessoas, quando estão com dores lombares, dentro do seu tratamento, elas costumam recomendar que o paciente faça contrações na região do abdômen para executar algumas tarefas no dia a dia. Por exemplo, para poder pegar um objeto no chão. Isso nós vamos falar em outro vídeo. Mas quero que você faça esse teste. Tente fazer com que o seu corpo esteja totalmente encaixado numa postura, teoricamente, que seria uma boa postura, e tente, por exemplo, abaixar para pegar um objeto no chão. Fez aí? Agora eu quero que você faça isso totalmente livre. Sem qualquer preocupação com a postura e com o movimento. Perceba como o seu corpo se movimenta de forma totalmente livre e totalmente organizada. E isso é a biomecânica correta. Então, quando a gente passa a executar as nossas tarefas com grande atenção, nós tiramos o nosso principal componente, que é a multipossibilidade de movimentos que o nosso corpo tem. Movimentos naturais que estão sendo perdidos ao longo do tempo. Então, quando você orientar o seu paciente quanto a relação à boa postura, lembre-se e tenha total cuidado para que essa orientação não se torne algo que vai sabotar o seu tratamento e vai fazer com que o seu paciente, inclusive, piore os seus sintomas. Uma pessoa com dor, quando ela começa a gerar grande atenção para a dor, ela começa a evitar movimentos. Ela começa a evitar de realizar movimentos naturais. E a gente compreende e entende, e isso será tema de outra aula, que o movimento é a chave do sucesso do tratamento. Então, a primeira maneira de você falhar miseravelmente para o tratamento da dor lombar é fazer com que o seu paciente se preocupe com sua postura. Espero que você tenha gostado. Deixe aqui no seu comentário e fale o que você achou do vídeo, tá ok? Um forte abraço e até a próxima aula.